Salve, salve pessoal do MySports, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e finalmente temos os horários dos jogos e horário de transmissão também do MSI 2021. É isso aí, a Riot em si, o perfil do LoL Sports não divulgou exatamente nas redes sociais, mas a gente está tirando essa informação do site da LPL, sim, o site da Liga Chinesa de League of Legends, publicou já a data de todos os jogos, data e horário também, claro, de todos os jogos dessa primeira fase de grupos do MSI 2021. Então, antes de mais nada, pessoal, já se inscreva no canal do MySports, deixa o like e já deixa o comentário aí que é muito importante para nós, beleza? Então agora sim, bora para o vídeo, bora falar dessa informação que é muito importante que o pessoal estava esperando há um tempo já. E só lembrando aqui, pessoal, só fazendo um remember, o MSI vai começar no dia 6 de maio, tá, pessoal? Então marque aí na agenda de vocês, começa dia 6 de maio e vai até o dia 23 do mesmo mês. Então tem mais ou menos aí quase 20 dias de campeonato, são duas semanas e meia de competição para a gente acompanhar esse torneio internacional que envolve todos os campeões das ligas do primeiro split dessa temporada de 2021. Então agora sim, lembrando dessa informação e também lembrando do formato, porque os horários que a gente tem, pessoal, que foram divulgados, são os horários da fase, horários e dias também, confrontos também, dessa primeira fase de grupos, ou seja, só dessa fase inicial. A gente não tem informações mais detalhadas sobre a segunda fase de grupos, que é aquele grupo unificado, e também da fase de playoffs. Então só lembrando aqui para vocês que o MSI vai envolver 11 equipes, seriam 12, mas o Vietnã não vai poder participar por causa de problemas de pandemia, restrições do Vietnã, etc. Então o time da VCS, que é a Gigabat Marins, não vai poder participar. Então por causa disso serão 11 equipes que vão disputar esse MSI, beleza? Então dito isso, essas 11 equipes vão ser divididas, foram divididas em 3 grupos, o grupo A com 3 times, aí o grupo B e o grupo C com 4 equipes cada uma, totalizando 11 times. Os dois melhores de cada grupo avançam para esse grupo unificado, que são 6 equipes, ou seja, vão formar um hexagonal, e desse hexagonal os 4 melhores times avançam para os playoffs. E aí é aquele esquema que a gente já sabe, que é o primeiro contra o quarto lugar, e o segundo contra o terceiro fazem as semifinais, e aí é a série MD5, e aí os vencedores dessa série fazem a grande final do MSI 2021. Então agora sim que a gente relembrou o formato do MSI, vamos agora para dias e datas, pessoal. Então como eu falei, o MSI começa no dia 6 de maio, e no dia 6 de maio o MSI abre com Damwon e Cloud9, ou seja, campeão da LCK contra o campeão da LCS, então aí já temos o confronto Coreia contra a NA abrindo o MSI. Logo em seguida temos Infinity e Detonation Fox Me, o Infinity que é representante do LATAM, da LLA, contra Detonation Fox Me, que é o time japonês, que aí o pessoal já conhece, porque eles estão quase sempre representando o Japão em torneios internacionais. Em seguida, ao meio-dia, e sempre lembrando, pessoal, jogos começam às 10 horas, eu não falei isso antes, mas jogos sempre começam às 10 horas da manhã, aqui do Brasil, esse horário já é de Brasília. Então, logo depois disso temos RNG e Pentanet, a Pentanet, só lembrando, é o time da OPL, a OPL que é uma liga que meio que deixou de existir, então a Pentanet vai estar representando a Oceania, e a RNG campeã da LPL. Depois disso a Pentanet joga de novo, só que dessa vez contra a Unicorns of Love, que é o time da Rússia, e depois temos a estreia da PEN no MSI 2021, que é contra o Istanbul Whitecats, o time da Turquia, às 14 horas do dia 6 de maio, beleza? E aí, finalizando esse primeiro dia, temos Mad Lions e PSG Talon. No dia 7 de maio, agora no dia seguinte, temos, abrindo esse dia, Pentanet contra a RNG, Unicorns of Love contra a RNG, Infinity, Dalmon, Detonation Focus Me e Cloud9, Istanbul Whitecats e Mad Lions, e aí a PEN joga no último jogo do dia, a PEN encerra esse dia 7, esse dia 2 de MSI, que é o dia 7 de maio, contra, enfrentando o PSG Talon, às 15 horas, lembrando o horário de Brasília. No dia 8, temos RNG e UOL, UOL e Pentanet, Dammon e DFM, Cloud9 e Infinity, e o jogo da PEN novamente, às 14 horas, contra a Mad Lions. Tá? Então dessa vez, a PEN enfrentando o campeão da LEC, às 14 horas, e aí encerrando o dia, mais um jogo também do grupo B, PSG Talon e Istanbul Whitecats. Aí pessoal, com todos esses jogos, a gente encerra a fase de ida, vamos dizer assim, os jogos de ida, dessa primeira fase de grupos. Por que jogos de ida? Porque, não só nessa fase de grupos, como também no hexagonal, as equipes se enfrentam duas vezes, então é um ida e volta, é um double round robbing, como o pessoal fala em inglês. Então, com esses jogos, todo mundo já se enfrentou, pelo menos uma vez, e aí a partir do dia 9 de maio, temos os jogos de ida e volta, mas aí é a definição dos grupos. Então, os grupos vão ser todos decididos, e um dia, um dia para cada grupo. Vocês vão ver. Dia 9 de maio, por exemplo, é a definição do grupo A. Então vocês veem aqui, que tem UOL e RNG, UOL e Pentanet, RNG e Pentanet, RNG e UOL, Pentanet, UOL e Pentanet e RNG de novo. E se lembrando pessoal, que esse grupo aqui é diferente, porque eles não tem um time, né? Porque como eu falei, a VCS, não vai disputar o MSI, por causa das restrições da pandemia, etc. Então, por isso que esse grupo é um pouquinho diferente, tem um pouco mais de jogos entre eles. Mas vocês vão ver que a partir do grupo B, e do grupo C também, tudo já normaliza. Então, no dia 10 de maio, a Pain volta a jogar, isso é muito importante, então no dia 9 de maio, a Pain não joga, a Pain, vamos colocar assim, descansa, mas é claro que eles vão treinar bastante. E aí no dia 10 de maio, eles voltam a campo, porque as 10 horas, Mad Lions e Wildcats abrem o dia 10, aí Pain, PSG, Istambul e PSG, Pain e Mad Lions, Pain e Wildcats, e PSG Talon e Mad Lions, e aí todos os jogos, ou seja, a Pain joga 3 jogos, os 3 jogos restantes do grupo, são todos do dia 10, então fiquem ligados aí, que dia 10 é o grande dia decisivo do grupo da Pain, beleza? E aí no dia seguinte, temos o encerramento dessa fase de grupos, que aí é o dia decisivo do grupo C, com Cloud9, Damwon, DFM e Infinity, Damwon e Infinity, Cloud9 e DFM, DFM e Damwon, e Infinity e Cloud9, e com isso pessoal, se encerram os jogos dessa primeira fase de grupos, e aí como eu falei um pouco mais cedo, os dois melhores de cada grupo, avançam para o hexagonal final, então por enquanto, é isso pessoal, e a gente tem essa matéria aqui, no Mais Esportes completa, para vocês darem uma olhada, vocês veem aqui, tipo todos os jogos, que a gente tem, que a gente já tem disponível, dessa primeira fase de grupos, mas se vocês quiserem dar uma olhada, só nos jogos da Pain, para você marcar no horário aí, e não perder, né, contra todas as expectativas, para você não perder nenhum jogo, para evitar qualquer problema, qualquer contratempo, temos a matéria também aqui, datas e horários dos jogos da Pain Gaming, beleza? E aí, vai o que eu falei, no dia 6 de maio, a Pain tem um jogo só, contra o Istanbul White Cats, às 14 horas, no dia 7 de maio, no dia seguinte, a Pain enfrenta o PSG Talon, às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, lembrando tudo o horário de Brasília, e no dia seguinte, no dia 8 de maio, a Mad Lions e Pain Gaming, fazem esse último jogo de ida, dos brasileiros, nessa primeira fase de grupos, correto? também às 14 horas, aí, como eu falei, no dia 9, a Pain descansa, aliás, o grupo B todo descansa, e aí, no dia 10 de maio, temos o grande dia decisivo do grupo B, Pain e PSG jogam às 11 horas, a Pain joga de novo, às 13 horas, contra a Mad Lions, e aí, a Pain encerra, por enquanto, pelo menos, claro que a gente vai saber resultados, a gente torce aí, para a Pain ter um resultado bom, mas a Pain finaliza, os jogos do grupo B, às 14 horas, pelo menos, os seus jogos do grupo B, às 14 horas, beleza? Então, pessoal, de questão de horário, de datas, é isso, lembrando que a gente tirou essa informação do site da LPL, a Riot Games, nem a Brasil, nem o Law Sports gringo, publicou nada sobre isso, a gente tirou essa informação do site da LPL, de fato, e só um lembrete aqui, porque a gente fez aqui no Mais Esports, três lives falando sobre os três adversários da Pain, nessa fase de grupos, então temos lives aqui com o Maestro, falando sobre a Mad Lions, depois fizemos uma live com o Bial do Mal, falando sobre o PSG, e também fizemos com o Maestro, falando sobre o Istanbul Wildcats, então confere aqui no Mais Esports, tem no canal no YouTube também, se você prefere acessar pela matéria também, está aqui disponível para você, para você acompanhar essas lives, e ver como que a gente debateu, e aqui a gente mostrou de dados também, dados muito importantes, sobre todas essas equipes, que vão enfrentar a Pain no MSI, então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, temos datas, temos horários, temos tudo agora, dos jogos da Pain, e dos jogos também todos, dessa primeira fase de grupos do MSI 2021, beleza? Então eu vou lembrar mais uma vez vocês aqui, para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal do Mais Esports, e também comentarem, pode mandar seu gol Pain, pode comentar o que você está esperando, dessa fase de grupos, desse grupo B da Pain Gaming, ou dos outros grupos também, quem que você acha que vai classificar, nessa primeira fase de grupos, beleza? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, eu sou o Vitor Venturi, e a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu! Falou!